A de Milsson de Silva é natural daqui do bairro da Achada Grand Trash. Aos 14 anos, ainda na escola, começou a ter contato com colegas já com histórico de uso de drogas e acabou também por ir por este caminho. As condições eram propícias. Foi criado sem a presença do pai. A mãe, que trabalhava como varredora de ruas para sustentar os cinco filhos, também se fazia pouco presente. Aos 17 anos, a de Milsson abandonou os estudos. Já estava viciado em drogas. Sem nenhuma condição financeira, o jovem viu nos assaltos uma das vias para sustentar o seu vício. Os furtos tornaram-se uma rotina até que, aos 19 anos, a de Milsson foi detido pela polícia. Foi condenado e cumpriu seis anos de cadeia. Um dia que era em casa, ele queria sempre fazer o convite. Uma hora que não sei, eu ia estar num grupo, quando fosse um assalto. Mas não teria que ir, não sei o que nunca fosse. Mensei de que ideia, bem para casa, para um lugar que não estava frango. Uma pessoa se convida, uma pessoa que estava com a vida. Uma pessoa que estava me donna, uma droga, uma ganha de tudo, tudo que era dentro da minha casa. momentos difíceis, um trabalho, um amigo de meu na cantina de Liceu, num momento que não sei, mas nunca fica de sentir bem, porque numa hora, um sábado dentro de prisão, na meio de bandidos, num outro momento já sai dentro de escola, na meio de crianças. Nunca senti bem porque mora dentro de um ambiente de uma hora para o outro. Nunca senti bem, então, muito bem sei. Na cadeia, Admilson beneficiou de uma formação na área da eletricidade, promovida pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, em parceria com o Ministério da Justiça. O jovem ex-recluso decidiu investir no autoemprego, trabalhando em pequenas reparações elétricas dentro da sua comunidade. Hoje, aos 30 anos, Admilson garante que está bem reintegrado e tem estado envolvido no acompanhamento, apoio e reintegração de outros ex-reclusos para evitar as reincidências. A Câmara Municipal, em parceria com o Ministério da Justiça, fazer acompanhamento de jovens que estão saindo da cadeia, abastecas casas, sabiam uma questão, dificuldade que existem, cozique não, no poder de Deus. Também, há muito tempo, também, e de ouvir alguns câmaras, muitos pôles, se mesmo não fossem e fossem acompanhamento, forras e cidades da praia. Cheguei na Câmara Municipal, faz contato com as, fazer-se proposta, mostrar-se cada um objetivo, fazer parceria, para que querem-se de ouro, querem-se recluso, se esse conselho. E isso, fazendo isso, continuando, faz com que cada jovem, seria que iria ter um espaço, ter um algo de força e ter uma vida mais razoável, uma reintegração social mais tranquila. A Direção-Geral dos Serviços Prisioneis e Reinserção Social tem protocolos com algumas instituições para implementar penas alternativas à prisão e promover a reintegração social. Entre elas estão o Hospital Acostinho Neto, a Câmara Municipal da Praia, a Cruz Vermelha de Cabo Verde e instituições religiosas, sendo que uma das alternativas é a realização do trabalho comunitário. Essas iniciativas enquadram-se no Plano Nacional de Reinserção Social e o Programa de Recuperação Mais, implementados em todos os municípios do país. O principal objetivo é que as medidas possam ajudar na integração no mercado de trabalho, evitando a exclusão social e a reincidência criminal, que ronda os 30% em Cabo Verde. Temos, por exemplo, programas específicos que consiste, não obstante, o acompanhamento ao longo do cumprimento da pena, que é trabalhá-los, prepará-los para a devolução à sociedade. O que significa o quê? Apatrachá-los com informações técnico-profissionais, estudem lá dentro. Hoje em dia temos, por exemplo, até o décimo ano. Há uns que entraram com o sexto ano e já estão prontos, já vão no oitavo ano, décimo ano, a ideia agora é décimo e o décimo segundo ano. Ou seja, que saem de lá com alguma orientação também profissional. E, nesse sentido, o Ministério da Justiça está a desenvolver um trabalho que é criar um ateliê, que é um projeto de ateliê muito ambicioso com variedíssimas áreas de formação técnico-profissional, desde a pintura, desde a artesanato, a música, a arte em capital, a olaria, ou seja, que saem de lá com uma ferramenta que lhes permite integrar no mundo profissional e laboral cá fora. Abuso sexual e violência baseada no género. Dois tipos de crimes bastante sensíveis e que desencadeiam sempre revoltas por parte da sociedade. Medidas punitivas não bastam e é preciso garantir que, uma vez fora das cadeias, estes condenados não reincidam no crime. À semelhança do que acontece em outros países, Cabo Verde também passou a ter programas de avaliação, intervenção e reinserção social com condenados por crimes sexuais e VBG. Relativamente a esses crimes, temos dois programas distintos e dentro daquilo que é a dinâmica de uma e de outra condenação, que é um programa PASC que consiste em trabalhar os aclusos que são condenados por abuso sexual, e isso porque dizem os estudos da criminologia, a psicologia também, por norma, são pessoas com alguns distúrbios nesse sentido e consiste exatamente em trabalhar com programas internacionais que se adaptou dentro daquilo que é a realidade cabo-verdeana e com os técnicos de inserção social com formação também nesse âmbito. Paralelamente, temos aqueles que são condenados por crimes de VBG que também beneficiam do programa de grupos reflexivos. É preciso também salientar porque às vezes as próprias condenações ao mesmo tempo o próprio magistrado já entenda que esse recluso, recluso ou não, ou condenado, às vezes numa pena alternativa, necessita desse programa e submetê-lo como uma obrigação da pena. Há muito trabalho a ser feito, mas as autoridades admitem ainda falhas na reinserção social e defendem um novo modelo que obriga a recrutar mais recursos humanos já que praticamente um terço dos reclusos do país é reincidente. Obrigado. Obrigado.